Olá, o barroco não foi apenas um estilo artístico, mas um período histórico, um movimento sociocultural, onde foram gestados novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. E como era o mundo artístico nas cortes europeias nos séculos XVII e XVIII? Como era a música que se tocava nos salões aristocráticos? Enfim, como era a sonoridade barroca? Para falar sobre o barroco musical, suas características, temos hoje conosco o músico André Sales Coelho, integrante da Orquestra 415 de Música Antiga, dedicada inteiramente a esse estilo musical e que utiliza instrumentos elaborados como os antigos. André, para a gente começar, para o pessoal começar a te conhecer, como que nasceu o seu interesse pela música e depois especificamente pela música barroca? Foi desde sempre. Sempre tive interesse pela música, só que eu dei uma passada pelo jornalismo. Eu formei em jornalismo, mas mesmo durante o curso de jornalismo, eu já fazia música na UFMG e sempre tive interesse, inclusive, pelo barroco, desde o começo. Foi sempre o que eu gostei. Mas o que te atraía, assim, no barroco? Não sei. A sonoridade, a construção da música. Eu acho que o barroco, como é que eu podia falar? É um estilo muito variado, muito rico. E, não sei, aquela coisa assim de combina com a gente, né? É um estilo que combina comigo. Eu, particularmente, o que tem me interessado mais no barroco, depois de conhecer o trabalho da sua orquestra, lógico, é que é admirável o trabalho das grandes orquestras. Você tem, tinha uma música, que eu não me lembro mais qual, mas que era interpretada pelo Solte, né? O maestro, coral com 400 vozes. Aquilo é magnífico, aquilo é realmente... Mas eu gosto também das coisas pequenas. Eu gosto de, por exemplo, Chet Baker, eu gosto de Nara Leão. Eu gosto de coisa pequena. Eu acho que a minha preferência é uma coisa mais, eu diria, talvez minimalista, não seja um termo. Será que você também tem essa atração, assim, por coisas mais sutis, menores? Eu acho que cada música tem que ser tocada com um conjunto para o qual ela foi escrita. Então, por exemplo, Mahler tem uma sinfonia chamada Sinfonia dos Mil. Mahler é um romântico, né? Então, assim, ele queria mil pessoas no palco. E parece que essa sinfonia foi executada. É. Ela foi executada algumas vezes com mil pessoas no palco. Mas aquela música foi escrita para ter mil pessoas no palco. A música barroca foi escrita para ter, para a orquestra ser 15, 20 pessoas, né? Grupos de câmera com cinco pessoas, quatro. Então, eu acho que a música, ela tem que ser executada pensando nisso, né? Para o grupo para o qual ela foi escrita. Mas é isso que eu acho encantador. Esse grupo pequeno, essa sonoridade que vocês já chamaram, assim, até de mais sutil. Às vezes até se pede que o público concentre mesmo. Porque a sonoridade é aquela, não é uma coisa grande e eloquente. Não é um Wagner, não é uma apoteose. É uma outra musicalidade. Mas, enfim, fale um pouquinho da história do grupo 415, orquestra 415 de música antiga. De música antiga. Ela é jovem, né? Quatro anos. Quatro anos. E eu acho que, assim, a gente conseguiu muita coisa nesses quatro anos. Muito bacana. A história é o seguinte. A gente tinha, eu e o Eduardo Fonseca, que é o maestro, dá uma direção musical no grupo. A gente já tinha um grupo de música de câmera. Um grupo de música de câmera é um grupo menor, reduzido. Três pessoas, quatro, né? Que fazem a música de câmera, que era escrito para esse grupo mais reduzido ainda. Esse grupo é o Arandela? É o Arandela, é. E aí, em 2014, 2012, a gente resolveu fazer o seguinte. A gente conhecia muita gente da música antiga em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E, então, a gente mandou um e-mail para todo mundo que a gente conhecia. Pessoal, vamos reunir e fazer um concerto. E aí, a gente começou a ter as respostas. Algumas pessoas, infelizmente, não podiam, por questões de tempo. E algumas pessoas logo se prontificaram. E a gente fez um grupo que se apresentou na Igreja São José. O nosso primeiro concerto foi lá. Em dezembro de 2014. O concerto de Natal? Não foi exatamente o concerto de Natal, porque era um concerto que a gente queria só que as pessoas se reunissem. A gente queria reunir as pessoas que gostavam de música barroca em Belo Horizonte. E aí, a gente fez esse concerto. A ideia nem era exatamente continuar. A ideia era fazer só um concerto. Mas a gente teve uma resposta muito boa. Tanto do público quanto dos músicos. E aí, no ano seguinte, a gente pensou, né? Isso era final de dezembro, teve Natal, teve Ano Novo. No ano seguinte, a gente falou, não, então vão manter essa ideia. E foi aí que a gente começou, então, a caminhar com essa ideia, mas aí pensando que, então, seria uma orquestra barroca. E como que é a rotina da orquestra? Porque vocês até falam, né? Sem reclamar, né? Como foi dito. Vocês não têm o apoio de nenhuma instituição, de nenhuma empresa. Como que é essa rotina? As pessoas são profissionais de outras áreas que se encontram pelo prazer de tocar música. É, a gente tem profissionais de outras áreas, tem músicos também profissionais. Mas eu acho que a questão é essa, assim. É o prazer. E eu acho que não só o prazer. É uma coisa um pouquinho além, que é uma missão de tocar música barroca, de fazer música barroca. Divulgar a música barroca. Divulgar a música barroca em 2016. Em pleno século XXI. Uma música de cinco séculos atrás, praticamente, ou seis. E como que é o relacionamento? Eu notei, assim, que há músicos muito jovens e algumas de mais idade, assim, mais experientes, né? Quarenta e poucos, cinquenta anos, alguma coisa assim. Porque o que que acontece? Tocar música barroca é uma coisa muito específica. A pessoa tem que gostar mesmo. Porque os instrumentos são, muitas vezes, importados. São de difícil manutenção. De difícil afinação. Então, é muito complicado se fazer música barroca. Então, a pessoa tem que gostar muito. Então, a gente não adianta a gente querer, por exemplo, pensar assim. Ah, a gente só vai ter pessoas mais experientes. Ou a gente só vai ter músicos mais jovens. Não tem jeito. É quem tem interesse e aparece. Mas esse é o mais fundamental, né? Porque o amor à música ali é que une as pessoas, né? É. Eu acho muito bacana. Porque a nossa orquestra, a gente costuma falar que é uma orquestra feita por amigos, por parceiros. Então, eu acho que o maior direcionamento da orquestra, quando a gente procura uma pessoa para tocar, é exatamente a pessoa ter um interesse além da música, né? Porque a gente não ganha dinheiro com a orquestra. Porque a gente ganha... Eu imagino até que vocês percam um pouco de dinheiro pessoal. É possível que... Porque dependendo da manutenção, né? Não, hoje a gente consegue uma coisa muito bacana. Por isso que eu falei que eu não reclamo da situação. É porque também é uma liberdade total, né? É. Tem a questão da liberdade. Embora tenha essa parceria agora com o Museu Inimar de Paula, que é bom, né? É. É maravilhosa. Essa parceria é fundamental. A sala é muito boa. A parceria é muito boa. A sala é muito boa. A parceria é muito boa. Então, assim, é fundamental para a gente dar continuidade à nossa temporada. Mas o que eu estava falando é que a gente... É a relação entre os músicos e tudo mais. Mas, assim, vamos falar rapidinho e depois a gente continua nesse assunto. Lembrei. Eu estava falando da questão do dinheiro. O que a gente ganha na orquestra, cada músico, no final das contas, é simbólico. Claro. Mas a gente consegue manter a orquestra com o dinheiro da bilheteria. Então, isso é muito importante. A gente consegue fazer cartaz, web flyer, impulsionar a divulgação em redes sociais. Consegue fazer o programa, consegue fazer toda essa parte de impressos. A gente consegue fazer. A manutenção dos instrumentos também, a troca de cordas que arrebentam. Consegue? A gente consegue fazer isso tudo. Então, eu acho isso muito importante. Então, vocês têm, digamos, o fundamental para sobreviver, assim, enquanto orquestra. Enquanto orquestra, a gente consegue sobreviver. Porque, lógico que a gente poderia ganhar dinheiro pelo trabalho que a gente faz, pelo tempo que a gente se dedica à orquestra. Eu acharia justo a gente ganhar dinheiro. Eu acharia mais do que justo. Eu acharia. Isso é uma questão até de política cultural que a gente pode abordar depois ou em outra oportunidade. Mas, enfim. Mas, enquanto isso, vamos nos deliciando com a música barruca. A gente consegue fazer tudo isso sem ser ligado a nenhuma instituição. Sem ter nenhuma lei de incentivo. Que, na verdade, eu acho que dependendo de como é feito. É um problema. Então, a gente consegue fazer isso com liberdade, como você falou. Não, e com muito talento. Com muita, né? Que eu pude comprovar já em vários concertos. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo. E nós voltamos daqui a pouco. Daí já falando sobre a sonoridade barruca. Como que ela acontece. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.